Olá amigos do YouTube, tudo bem? Tranquilo? Beleza com vocês? Estou aqui no meu sistema de criação de peixe em caixa d'água. Estamos numa época de frio, né? Mas agora nesse momento o sol está batendo na minha caixa, né? Nas caixas d'água aqui, ó. E o sol ajuda muito nessa época de frio aí, pessoal. Ajuda bastante mesmo. Mas o assunto de hoje é o seguinte, tá? É como ter, tá? Somente peixes grandes na fase de engorda, tá? Quando eu vou criar, então, meus peixes na fase final. Como que eu vou fazer para poder ter somente peixes enormes, aqueles peixes bonitos. Então, pessoal, olha aqui, ó. Estão vendo aqui na minha criação de peixe em caixa d'água aqui, ó? Tá? Bastante peixes. Repara vocês aí que o peixe está tomando banho de sol, né? Então, o sol está batendo aqui na caixa. Ele parte agora no final da tarde, né? E aí, olha, todos aqui tranquilos mesmo, né? E agora eu vou aproveitar a oportunidade, pessoal, e eu vou pegar aqui alguns peixes para vocês perceberem uma coisa bem interessante nesses peixes, né? Aí, ó. Pelo pouco. Vamos ver se nós conseguimos pegar mais aqui. Aí. Vamos ver, vamos ver. Com uma mão só é meio complicado nós pegarmos uns peixes aqui. Mas, vamos lá. Vamos tentar. Aí, vamos ver. Já deu uma quantidade para a gente fazer uma pesquisa. Uma quantidade muito pouca. Só pegamos mais. Estão lotem bastante, mas são rápidos. E aí, dá nada. Vamos ver se dá para pegar, me der para nós conversar um pouquinho. Dá. Já dá para pegar. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar a conversar um pouquinho aqui sobre os nossos peixes, né? Nós conseguimos pegar pelo menos mais alguns, né? E é muito importante a gente pegar mais alguns aqui. Eita. Eu acho que eu perdi. Foi mais peixes de dentro. Mas, tá bom. Vamos mostrar para vocês aqui. Aí, pessoal. Vamos ver, vamos ver. Né? Não está entre aquilo que eu queria. Mas, dá para mostrar para vocês já. Né? Então, pessoal. É o seguinte. Você pode colocar ali vinos na caixa d'água. Por exemplo, se você tiver um... Olha, tem esse aqui bonito aqui, né? Essa aqui, ó. Olha que bacana. Uma carpa. Né? Uma carpa aqui. Não vou mexer com a carpa agora. Falar sobre ela, nada agora aqui. Ah, desculpa aí, pessoal. Carpa, não. Tamba aqui. Tamba aqui. Vem certo, né? Tamba aqui. Vamos lá. Vamos devolver ela para a caixa. Não é nosso assunto da agora. Aqui, ok. É outra... É outra carpa também. Tá? Eu crio carpa e tilápia juntos. Mas, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Bem interessante. Isso aqui, pessoal. São juvenis. Juvenis de tilápia. Tá? Você percebe aqui uma coisa bem interessante. Tá? Todos eles têm o mesmo tempo. Mesma época. Olha vocês aqui, ó. O tamanho desses peixes. Tá? O que acontece? Os peixes, nem todos, crescem de maneira igual. Entendeu? Uns, eles crescem bem mais que o outro. Então, o que você vai fazer? Quando você for colocar, por exemplo, numa caixa d'água de mil litros, você for colocar seus peixes, normalmente, depois de quatro meses, né? No quinto mês, início do quinto mês, você vai colocar, vai deixar aí, vai deixar 80 peixes, tá? Na fase de engorda, tá bom? Na caixa de mil litros. Aguenta muito bem, tá? Mas só que você vai colocar na caixa, quando for juvenis, você coloca lá uns 300, 200, no mínimo, né? O dobro, tá? Porque quando, depois de cinco meses, você vai deixar os 80 maiores. Entenderam vocês? Esses pequenininhos que não se desenvolvem, por exemplo, esse bem miudinho aqui, ó, tá? Não vai adiantar investir muito, porque eles não vão crescer, pessoal, tá? Não vão ficar bonitos, não vão se desenvolver. E aí, você acaba fazendo um investimento que não vale a pena, né? A não ser que você tenha muitas caixas e queira separar por tamanho, pra ver como é que fica. Mas, do contrário, por exemplo, aqui, eu deixaria somente os maiores, tá? E os menores, depois de cinco meses, ainda que eles sejam pequenos, eles já vão dar aí um bom fritado. Entendeu? Dá pra você aproveitar esses menores aí, já nessa fase de, nessa fase de cinco meses, tá? Então, aqui, ó. Então, repetindo aí o peixe, como é que tá aí, ó, tá? E outros bem pequenininhos. Então, você vai fazer investimento nos grandões, tá? Que vão ficar. Por isso que nós aconselhamos as pessoas a fazerem o seguinte, tá? Comprar na piscicultura, que todos vêm com reversão sexual, tá? E aí, o que acontece? Né? O que acontece? Aí, quase 100% tudo é macho, tá? E, normalmente, eles crescem o dobro das fêmeas, tá? Então, vamos voltar de novo aí, pra colocar na nossa caixa. Né? Então, aqui tá, pessoal. Né? Então, quando você... Aí, no meu caso aqui, então, não é o momento ainda, né? Eles ainda estão pequenos. Né? Ainda falta dois meses pra isso. Aí, ó. Eles aqui, direitinho. Entendeu? Falta dois meses ainda. Aí, quando for separar, então eu vou deixar realmente somente os maiores, tá? Ou os menores. Ou eu ponho na outra caixa, tá certo? Ou abato. Dá pra você aproveitar já eles aí tranquilamente. Olha aí, ó. Tá? Então, é... É muito gostoso, né? Eu gosto de vir aqui brincar com meus peixes. Tá? Então... Aí, eles já estão tão acostumados que eles acabam escapando. Quando vê o buçal, eles se mandam, né? Não ficam por perto, não. Né? Cair fora. E nessa caixa aqui, então, eu tenho tambaqui. Tá? É... Tambaqui e tilápia. E olha que deu certo. Tá? Essa criação de tambaqui e tilápia funcionou muito bem. Né? Alguns peixes não dão certo. Mas esse aqui, é... Deram certo. E olha que bonito, pessoal. Tá empurrando eles lá pro sol. Pra vocês poderem ver aí. A minha criação. Né? E os maiores... Olha aí, ó. Os grandões aí. São tambaqui. Mas tem também umas tilápias bem grandoninhas. Bem grandona aqui também já. E eu peguei todos esses peixes aí com dois centímetros. Entendeu? Dois centímetros. E agora aí, já estão aí com alguns, né? Com dez centímetros ou mais. É outros não. Né? Outros continuam aí com os quatro, três, quatro centímetros. Não cresceram muito. Mas em sua maioria, eles estão se desenvolvendo até bem. Eu não posso esperar muita coisa. Olha lá, vocês estão vendo? Tô filmando pra vocês verem aqui, ó. Não pode esperar muita coisa. É nessa época de inverno que nós estamos enfrentando aqui agora. Né? Eles quase não comem. Tá? É... E isso é muito ruim porque diminui a imunidade dos peixes e eles não crescem. Né? Mas aí eu tô cuidando aí pra não dar doenças. E pra não dar doenças, então eu ponho uma grama de sal por litro. Tá certo? E ao colocar uma grama de sal por litro aí, se mesmo assim eu perceber algum peixe doente, aí então eu já aumento a quantidade. Então é isso aí, pessoal. Tô aqui no meu sistema. Vou continuar aqui vendo meus peixes. Dando uma geral neles. Olha lá que bonito os peixes bacanas lá. Tá? É... É muito bacana. Estamos passando juntos aí essa fase de invernos. Mas tá dando tudo certo. Então quando você for colocar seus peixes em caixa d'água, criar, né? Coloca sempre no mínimo dobro. Tá? E depois de quatro meses você coloca apenas 80 ou 80 maiores. Grande abraço aí, beleza? E aí E aí E aí